Para isto acabar em alta, para vocês dizerem, nós somos um público tão bom em balão, nós reventamos a bosta do artista. Isto é um privilégio, vou me lembrar sempre disto, mas olha, nunca mais lá vamos reventar a bosta do artista. Então vai assim, se gostas de animais, Cães de bosta! Não se nos vamos esquentar, Cães de bosta! Se não comem os bestiais, Cães de bosta! Se não comem os bestiais, E não comem os bestiais, Porque se não comem a bosta, Ninguém me amará! Foi também uma velha! Lembra-se do animal? Só mais uma vez! A feira da regaifa e do biscoito mostra a paixão que os valonguenses têm, Por esta tradição muito antiga, há mais de 400 anos, que fazemos do melhor pão, da melhor regaifa e dos melhores biscoitos, seguramente de todo o mundo. E portanto há uma história que se conta aqui, que tem ligações a todo o concelho, que tem ligações aos moinhos, que tem ligações ao comércio do pão, que tem ligações às histórias, às pessoas, às famílias, à igreja matriz. Deixamos o seguinte sobre este concurso, nós, vamos ser claros, em Valongo, no concelho de Valongo, nós fomos muito bons a fazer regaifa e biscoitos, não há dúvidas, é tudo bom! Além de homenagearmos o passado, como já referi, também serve a darmos aqui referências às novas gerações daquilo que é a nossa cidade. Música 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 E portanto, vale a pena vir aqui, a Valongo, conhecer não só neste tempo da feira, mas no resto do ano, esta tradição lindíssima. Música Música